Mas para já vamos a um dos temas também da Praça da Alegria, ser sénior em Portugal. Se viu a abertura da Praça da Alegria, viu o nosso convidado Alexandre Silva, ele vai falar também da experiência que sentiu com o seu pai e vai falar de um livro que acabou de lançar em parceria com uma outra convidada. É exatamente o livro que eu tenho na mão, Sónia, muito obrigado. Catarina Nunes é a altura dos textos, o Alexandre é o autor das fotos, fantásticas, parabéns por este livro. Nós também temos o Padre José Nuno Silva, que é o capelão do Hospital de São João, mas Alexandre, conta-nos a tua história, que te motivou a escrever este livro. Bem, o que motivou foi um bocado, esses olhos que estão aí na capa, foi o meu pai, que faz dia 10, 9 meses que faleceu. E ele, felizmente, ainda não se pode dizer que seja uma pessoa idosa, portanto era uma pessoa que tinha 64 anos, fez na altura 64 anos, mas que faleceu de uma ageneira de uma doença que se chama glioblastoma multifocal, que só o nome já me chamou, que é aquilo. Portanto, é um tumor no cérebro, que é dos mais mortíferos e é maligno, não tinha qualquer tipo de operação. Foram 5 meses que eu acompanhei o meu pai, desde o primeiro dia que eu senti que ele mudou, assim, do dia para a noite, até ao dia em que faleceu. No dia, durante esse tempo, o meu pai teve a sorte de conhecer, ou eu tive a sorte também de chegar até esse centro, que é o centro social paroquial de São Jorge de Arroz, em Arroio, exatamente, em Lisboa, e conheci e vi o que é um pouco ser idoso e o trabalho que estes centros... Ser idoso e muitas vezes sem ter idade para isso, não é? Naquele caso, felizmente, as pessoas que lá estavam, tinham idade, quando eu digo felizmente é porque estavam bem acompanhadas e que estavam a usar a vida naquela... Mas há alguns que ainda nem sequer atingiram esse estatuto da quarta idade, como se chamam agora, não é? O meu pai não chegou a ter esse, mas pela doença teve essa necessidade, porque teve praticamente uma demência, que lhe afetou a parte memória cognitiva, a parte sentimental e então foi o que me levou a consultar o centro, para ele, durante o dia, estar ocupado, porque ele perdia-se, porque ele, pá, era basicamente tipo um Alzheimer, tinha necessidades. E foi o motivo pelo qual eu, em conversa com o diretor, com o Pedro Cardoso, um dia estava a passear com o meu pai num sábado de manhã, lembro-me perfeitamente, andávamos lá num jardim atrás, que o centro tem esse jardim, andava e olhava, olhava, comecei a olhar à volta e virem-me para o Pedro, olhava, vamos fazer um livro. E eu para quê? Ah, vou ajudar-vos a fazer aqui qualquer coisa diferente, porque eu tenho trabalhado sempre com bebés prematuros, e agora vou fazer ao contrário, vamos trabalhar com pessoas idosas para ajudar este centro. Então, era com o meu pai que me fez... Despertou-te para depois criares este livro. Contaste-te com uma preciosa colaboração, não é? Porque as fotografias são tuas, mas os textos são da Catarina. Catarina é uma grande amiga minha há muitos anos que foi lá. Que é uma revista nos expressos. Exatamente. E, Catarina, já tinha uma noção desta realidade? Foi algo que apenas consolidou ou que descobriu? Não, foi uma coisa que eu consolidei. Eu já tinha não só consciência, como interesse, e não só pela relação com a minha avó, com quem tinha uma relação muito próxima, como com uma forma de viver. Eu há pouco falava com o Pedro, com o Padre Nuno, que nós nos esquecemos um bocadinho do envelhecimento e esquecemos que a forma como nós olhamos para as pessoas mais velhas do que nós é a forma um bocadinho como também nós damos um sinal que gostaremos de ser tratados quando chegámos a essa altura. E, portanto, acho que é fundamental, em todas as idades, refletir e pensar no envelhecimento e na morte. Portanto, é uma coisa que faz parte da vida. E aqui foram encontradas algumas personalidades que mereceram, com certeza, uma descrição aturada, mas que também ajudaram quem escreve a crescer? Muito. Muito, 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 muito. Aliás, eu digo que o livro começou muito antes da escrita dos textos, só diz-se que está aí entre mãos. O livro começou com os dias que eu passei com essas pessoas. As histórias de vida que eles contaram, a forma como eles lidaram com estas circunstâncias, que até é o mais interessante nas histórias de vida, não é a história por si só, mas a forma como a pessoa lidou com determinada situação, e passado não sei quantos anos faz o flashback para isso em si vê como viveu aquela determinada história. Catarina, e com vontade de partilhar aquilo que viveram, não é? Muita vontade. É, não é? Muita vontade. Porque se sentem um bocadinho excluídos do dia a dia. Sentem-se ignorados. Mas isso tem a ver com a forma como nós todos vivemos. Nós ignoramos... A sociedade por si só já exclui um bocadinho aquilo que não é sinónimo de... Sucesso. Êxito, beleza, juventude, produtividade, tudo o resto não... É um bocadinho ignorado. Estão aqui encontrados os argumentos que levam a que hoje constatemos que os idosos até são deixados à porta do Hospital de São João? Estes são alguns dos elementos, infelizmente. É, não é? Alguns dos. Mas não são estes os elementos, porventura, não são estes os elementos principais. É verdade que há idosos que são deixados, como foi dito quando me falaram para vir cá. É verdade que há idosos que são deixados. O termo era abandonados. Mas isso é apenas uma parte, e é uma parte ínfima do problema. A verdade é muito outra. Há a maior parte dos idosos que são um problema no hospital, porque não têm o nível, o grau de doença para estarem no hospital, precisariam de ser encontradas a outra situação. São confiados por famílias que já sofreram muito e que sofrem muito e confiam-nos ao hospital, porque sabem que no hospital, apesar de tudo o que se diz sobre o hospital, no hospital há um lugar humano para acolher essas pessoas. E as famílias cansadas, porque ninguém pode ser cuidador a tempo inteiro. E a verdade é esta, conviver com um idoso que ainda por cima se ama, que é nosso, conviver permanentemente com esse idoso, esgota qualquer família. E não há, dando-se a via na rede... O bebê não esgota a família, padre? O bebê pode esgotar a família nos primeiros meses, se chorar muito de noite. Mas a questão é a seguinte, e de outro dia, a propósito da reflexão que tenho feito em torno da morte... É, porque eu tenho a impressão que os extremos aqui se tocam muito. Tocam-se, mas diferem completamente, Jorge Gabriel. A questão é a seguinte, é que os bebês começaram a nascer fora de casa e tudo se preparou para que os bebês nascessem fora de casa. Os mortos, as pessoas idosas morrem fora de casa e nada se prepara para que os idosos, ou as pessoas em geral, morrem fora de casa. Esta é a diferença. O nosso olhar sobre a infância é muito distinto. Muito distinto. Completamente divergente até do nosso olhar sobre a infância. E esta é a diferença de olhar. Faz a diferença toda. É, o idoso já viveu. Que é a pior das expressões que se pode ouvir. Uma das coisas que me custou bastante... Conta, conta. Sim, sim. Conta a tua experiência. Eu sempre trabalhei com... Ou dos livros que fiz, já fiz alguns, e as campanhas que fiz. A Sónia participou numa delas, que era para bebês prematuros. Anda para aqui, anda para aqui. Podes entrar, podes entrar. És bem-vinda, és bem-vinda. A Sónia foi a daí, deixa eu olhar. A Sónia. Tinha aqui da regia a dizer, a Sónia pode entrar agora. A Sónia. Mas como está sendo? Eu, felizmente, nos outros trabalhos, as pessoas contactavam-me e eu fazia o trabalho de fotografia sem ter que me preocupar com mais nada. Eram as minhas fotografias. Eu entregava aos fecheiros. Pronto, naquele caso também arranjava as figuras públicas para darmos a cara, para fazermos as agendas. Neste caso eu tive a triste ideia de fazer tudo. Difícil. Para já, o trabalho que dá é fazer a produção de qualquer coisa. Vocês aqui... É uma máquina, não é? Depois... Máquina pesada. É, pesadíssima. Depois era o tema em si. Eu pensei que tinha muita gente à minha volta, realmente. Mas quando comecei a falar, preciso de dinheiro para fazer isto, preciso de não sei quantos, é aquele valor, aquele não sei... Começaram todos... É pá, mas é para quê? Idosos. Os idosos ou têm muito dinheiro para investir num fundo qualquer, tipo a minha avó é milionária, vai investir, então a tua avó é ficha, mas se não tiver dinheiro não interessa muito. Por quê? Porque os idosos... Mesmo... Eu só ia conseguir arranjar dinheiro eventualmente dentro de empresas ou instituições que tivesse alguma forma de retornar isso, tipo vamos usar o idoso. E pensavam, mas que retorno é que vamos nós ter? No idoso estávamos ver. Pensavam, vamos investir num idoso para quê? Mas eu comecei a pensar... Tiveste que lidar com essa... É, e eu comecei a pensar, eu vou ser idoso qualquer dia, eu gostava que houvesse algum Alexandre... Vamos todos. Que se lembrasse, tipo pá... E eu quando comecei a ajudar aquelas pessoas, a minha principal, além do meu pai, tipo, não, agora vou fazer isto pelo meu pai, não é que eu tenha que pôr do meu dinheiro, vou fazer isto pelo meu pai. Quando eu comecei a querer fazer as coisas, eu comecei a pensar, pá, isto não vai ser fácil. Felizmente tive a Pfizer e a Fundação Carlos Kovacan, que agradeço do fundo do coração, porque realmente a Fundação, pelo Programa Academia de Desenvolvimento Humano, e a Pfizer, por ser a farmacêutica que é também, lá está. Está ligado. Está ligado. Acharam que o projeto de ciência, sem dúvida, era uma mais-valia, que era uma coisa... Então deixa incluir que a receita deste livro reverte-me na totalidade para este centro social. O centro social... Para o que há, São Jorge de Arroios. Sim. Vamos então para lá. Senuela Andrade está a fazer uma visita, e nós vamos conhecer um pouco melhor o trabalho que ali é realizado. Olá a todos, sejam bem-vindos ao centro social para o que há, São Jorge de Arroios. É uma maravilha passar por aqui. Mal entrei, fui abraçada, deram-me beijinhos, enfim, muito bem acolhida. Temos muito para vos contar, mas para já quero também apresentar-vos o diretor Pedro Cardoso. Olá Pedro. Olá, bom dia. Olá Alexandre, Olá Catarina, obrigado. Porque realmente aqui passa-se um dia e recebemos muito, muito carinho, não é? Damos e recebemos. Exatamente. Trabalhar com esta população é de facto uma aprendizagem, e sobretudo a aprendizagem dos afetos. E que vocês têm uma série de valências neste centro paroquial. Já abriu há 30 anos, que valências são essas? O centro paroquial iniciou na pessoa do Monsenhor José de Freitas, iniciou com a sua grande missão, que era o centro de dia e o apoio domiciliário para pessoas idosas. O centro de dia, que é uma resposta de segunda a sexta-feira, que usufruem cerca de 70 pessoas idosas, das 8 da manhã até às 6 da tarde, e o serviço de apoio domiciliário, os 7 dias da semana, das 7 da manhã até à meia-noite. Por força dos próprios problemas sociais que se vão alterando, abrimos há dois anos uma resposta, que é o centro comunitário Mato Tereza, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, contamos já 103 famílias, e temos também uma equipa de rua localizada aqui em Arroios, que trabalha diretamente com a população em situação de sem-abrigo. Nós aqui temos um belo jardim, e ouvi falar aqui de um percurso que se faz diariamente, não é? Exatamente, é o nosso circuito de manutenção, que foi construído o ano passado, que é também um espaço onde as pessoas, onde de certa maneira os obrigamos a andar, para também não perderem a sua mobilidade, e também usufruírem deste espaço imenso. Há também o ginásio, há um apoio médico, o que é que há mais? A ginástica, são três vezes por semana, apoio médico e farmacêutico, temos também fisioterapia, atividades de animação, diversas também, consoante aquilo que são os gostos das próprias pessoas que usufruem deste equipamento. Pedro, e o que é que pode vir para aqui? Qualquer pessoa com mais de 65 anos, ou com menos de 65 anos, mas em situação de reforma. Ora, muito bem, agora eu vou sentar-me, porque eu estou a ver aqui tudo tão bem, que realmente, apanhar este solzinho, eu ali, ai que maravilha, daqui do meu lado direito, tem a Dona Fernanda, verdade? Sim, é sim. E do esquerdo, a Dona Preciosa. Aqui temos a animadora, não é? Cá está ela. Imagino que passa aqui uns belos tempos com esta gente maravilhosa. Agora, todos os dias, sim. É o motor do arranque. É o motor do arranque. E o que é que me diz aqui a Dona Fernanda? O que é que mais gosta de fazer? Tudo, tudo. Já vi que a Fernanda não é de grandes palavras, mas a Dona Preciosa é com este nome lindo. Como é que passa aqui o dia? Olha, minha filha, o melhor possível, com os nossos amigos, que é tudo boa gente. Vai-te ao ginásio também? Eu tenho 95, minha querida. A sério? A sério. Olhem, sabem o que é que vos digo? Deve ser certamente deste sítio onde eu estou sentadinha, passar aqui o dia. Se tem 95 anos, eu quero parecer 15. Eu conheço Nelinha, conheço-a desde menina, morava na Guerra Junqueira. Verdade? Verdade. Sim, agora mora lá o meu tio. Agora mora lá para jantar com o seu pai, com os agrelas. Sabe o que é que lhe digo? Já fiz aqui amigos. Vou-vos continuar aqui na conversa, porque daqui a bocadinho nós vamos espreitar, espreitar a casa de um utente. Um grande, grande beijinho e até já. Vamos ficar aqui. Até a pouco já vamos então conhecer mais cantos da casa. Padre, estávamos há pouco a falar nas necessidades que não só esta população detém, mas principalmente que as famílias deixam de dispor para poder acompanhá-las com dignidade. Digamos assim. O que lhe pergunto é, aqueles que agora são os mais velhos foram aqueles que lutaram sempre com toda a dignidade para que junto a eles estivessem não só os seus filhos, como também os seus pais. Porquê é que perdemos esta noção de família próxima? É apenas porque não temos tanta paciência como tínhamos há 30 ou 40 anos? Não, a questão não está na paciência. Aliás, eu creio que a paciência é muito maior porque sofre-se muito mais. A questão familiar é hoje uma questão bastante mais... A pertença familiar é bastante mais sofrida, portanto, mais paciente hoje do que antes. Precisamente por causa disso, porque muita gente vê-se desaposada da sua pertença familiar. E por isso vale a pena referir este centro que estamos a acompanhar, este centro paroquial, como há muitos, a igreja tem... A igreja e outras igrejas que não é católica, mas a igreja católica nomeadamente, tem muitos centros deste género e vale a pena referir quais são as valências que têm. Têm apoio domiciliar e têm centro de via. Isto é, lugares, experiências, ofertas que não desenraizam as pessoas e que não as desenraizam, seja dos seus lugares, seja dos seus próximos. E isto é importante dizer porque este seria o ideal, era não retirar as pessoas ao seu meio. Agora, o que se passa de facto é que isto saltou a realidade social, a organização económica da sociedade, a promoção da mulher, e isto é um facto positivo, mas tudo isto, o género de vida transformou-se completamente nos últimos 40 anos. Trouxe dinâmicas completamente diferentes. Completamente. Em Portugal mudou tudo nos últimos 40 anos. Desde 40 anos para cá tudo mudou. Sim, pode ter sido também. Eu vi a minha mãe acompanhar os meus avós, os meus quatro avós, no envelhecimento e na morte, na mesma altura em que nós todos os dias vínhamos almoçar a casa na escola e voltávamos para a escola ou já ficávamos em casa na parte da tarde. Uma tarefa sempre muito funina, não é? Se era sempre a mãe da família. Pois, mas esta realidade, esta experiência de família já não existe. Aliás, basta pensar como é que se pode ter, como é que se pode pensar na família tri-geracional. Basta olhar para as casas que se constroem. Claro. E depois como é que se pode pensar que os idosos estejam em casa se não está ninguém em casa? Nós preocupámos-nos com a solidão dos idosos nos hospitais ou nas instituições onde eles estão internados e vale a pena preocupar-nos para que não haja derivas desumanizantes e eu prefiro a palavra humanidade do que dignidade, Jorge Gabriel. Sim, eu acho que tem que estar os dois conciliados. é que a humanidade já inclui a dignidade ou não é? Sim, sim, sim. E isto, falar da humanidade da vida das pessoas dá-nos uma realidade de aferimento que não nos permite derivas. Sim. Porque se falarmos apenas da dignidade, pelo menos na instrumentalização que está a ser feita da palavra dignidade, consentem-nos derivas absolutamente anti-humanas. Não vou dar exemplos porque o assunto não é esse. Mas aquilo de que se trata é de pensar como será a vida e os casos têm sucedido, como será a vida dos idosos que não encontram apoios e cujas famílias já não têm capacidade para os continuar a acompanhar. Inclusive, é capacidade moral para os continuar a acompanhar. Sim. Porque há muitas situações em que a solidão deriva de opções que os próprios idosos fazem, mas há muitas outras que dependem da incapacidade dos seus familiares em acompanhá-los por mil e uma razões aceitáveis. Mas há outras que derivam da incapacidade moral, isto é, de famílias que fazem a opção de entregar os seus mais velhos à sua própria sorte. Toda esta realidade é... Isto é muito complexo e creio que um dos principais problemas da nossa sociedade está precisando... Padre, mas não pode criar-se uma regra. O hospital não pode ser o sítio onde se despejam. E eu peço desculpa pela expressão, porque é esta que me ocorre, quando se despejam idosos apenas porque nós ou não temos já capacidade de sofrimento para continuarmos a manter os idosos junto de nós, ou não temos capacidades económicas, ou, como o Sr. Capelão bem sabe, do Hospital de São João, alguns são também largados à sexta-feira e são readquiridos ao domingo à noite e outros nas férias de verão. E outros nas férias de Natal. E outros nas férias de Natal e coisas assim. Isso é real, mas agora não podemos a encaixar. Não podemos generalizar. Não podemos cobrir a realidade toda com isso. Claro, claro. Mas também é bom que se saiba que isso existe. É bom dizer essas coisas, mas também é bom perceber que essa realidade não pode abrigar-se debaixo desses chamões que nos responsabilizam de um problema muito grave para a nossa sociedade. Isto é, a questão dos idosos não é uma questão daqueles que têm idosos. É uma questão nossa. Porque nós estamos alegremente a caminhar, já estamos e cada vez mais seremos não, mas a questão de ser idoso, cada um é um natural. Mas não é natural, é novo na nossa história, tornar-nos uma sociedade de velhos. E esta é que é a diferença e as pessoas não querem tirar as consequências disto. É verdade. Isto é, se na rede de cuidados continuados havia até há pouco tempo vagas para que idosos que estão nas suas famílias pudessem ser, passar algum tempo na unidade, para que as famílias pudessem descansar do justo cansaço que acompanhar em permanência um idoso traz consigo, se essas vagas agora foram extintas, onde é que as pessoas vão? Como é que as pessoas vão? Como é que se torna a vida de um idoso quando a sua família está saturada porque não tem tempos de descansar? Mas a comunidade próxima não pode colaborar, não pode inverter uma tendência de isolamento que existe nos grandes centros urbanos que é de cada um viver por si e de não se pedirem favores a ninguém porque se eu peço favor a alguém vou ter que retribuir algo. É claro que a comunidade próxima é o segredo deste processo. Quem tomou conta de mim quando eu tinha 10 anos não foi o meu pai nem a minha mãe porque eles trabalhavam ambos em Lisboa. Era o meu vizinho da frente a quem eu tinha que bater à porta a dizer cheguei da escola porque senão imediatamente a vizinha do lado telefonava para a minha meia a dizer que eu não estava em casa e isso também pode suceder com os nossos vizinhos. O que se passa nós temos que resgatar a vizinhança do medo e da desconfiança que neste momento impedem as relações de vizinhança. Este é o segredo e neste segredo vale a pena investir muito e investir o máximo porque a institucionalização deve ser uma solução de última linha. A primeira linha tem que passar o primeiro investimento tem que ser resgatar eu gosto desta palavra e várias vezes eu tenho usado em várias circunstâncias eu gosto desta palavra é preciso resgatar as dimensões humanas da nossa vida que estão sequestradas debaixo de mecanismos de desconfiança de medo de individualismo que marcaram o desenvolvimento da sociedade nos últimos tempos. Agora eu acredito no futuro da humanidade mas nós temos que tomar consciência desta inversão. Nós estamos na Europa é um continente de velhos e ser lá cada vez mais podemos chamar-lhe séniores para adorar a pílula mas a verdade continua a ser a mesma velhos e velhos sozinhos mas temos que enfrentar isto e temos que tomar soluções e temos que definir políticas mas principalmente temos que apostar muito nas comunidades na proximidade na vizinhança nas coisas belas da vida que não temos necessariamente que as perder. apesar de sermos todos mais velhos podemos também ser mais velhos mas mais próximos e é isso que nos faz falta também. Alexandre queres fazer mais algum agradecimento em especial de quem tem participado? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nele retratadas as quatro histórias de vida que a Catarina conseguiu tão bem captar também estão aí depoimentos de textos de opinião do Ministro da Segurança Social do Rui de Carvalho de várias doutores Escreveu por fácil não é um por fácil quem não é um por fácil há assim textos introdutórios que falam do envelhecimento há Gobenken há Pfizer há Olympus há a própria Gráfica Gazela por toda a abertura que teve na impressão deste livro está à venda nos principais biblioteques? Esse livro ainda não há uma entidade que tenha feito esse chegar à frente de fazer a venda desse livro para já o livro vai estar à venda com envio à cobrança e dentro da área comercial ali da zona de arroios portanto o site sentimentosdeumavida.com e o meu próprio site pessoal alexandracil.com vão ter notícias sobre os pontos de venda do livro o livro vai custar 15 euros e esses 15 euros de custo do livro vão reverter 100% para o centro Ah, é uma grande distribuidora creio que a FNAC com certeza que terá algum dos seus responsáveis a ver esta entrevista e a sensibilizar-se também devem sensibilizar-se com certeza para esta causa e juntar-se para mim o que eu queria fazer este livro eu disse assim então de brincadeira ao Pedro vamos fazer rifas com pinta que basicamente é uma forma que foi pensado fazer microondas ou isso tudo fazer qualquer coisa que as pessoas se identifiquem com o centro os textos que estão as imagens que estão chamar realmente as pessoas é parte deste jogo a pequeno estava te explicar tem um jogo interativo Alexandre deixa-me só dar uma justificação aos nossos queridos amigos do centro do centro de São Jorge de Arroios porque eles com certeza devem estar a aguardar a segunda reportagem da Cerenela só que nós privilegiámos aqui a conversa e creio que ganhámos também muito com isso vamos numa próxima ocasião e ficas desde já feita a promessa transmitir essa segunda reportagem não o vamos fazer hoje porque já não dispomos de mais tempo mas fiquem descansados que o faremos dentro em breve de preferência ainda esta semana muito obrigado por terem estado muito obrigado pela vossa iniciativa muito obrigado muito obrigado